Uma operação da Polícia Civil do Maranhão cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um empresário em Araguaína, cidade da região sul do Tocantins. A suspeita é que Tiago Saldanha da Costa, de 36 anos, faça parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas, que atua nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. O suspeito é dono de empresas como drogarias e postos de combustíveis. O homem seria receptador de uma carga de combustíveis roubada em Imperatriz, no Maranhão. Exatamente, é uma investigação de meses sobre uma organização criminosa especializada em roubo de cargas no Maranhão e estados vizinhos. Eles atuavam no Maranhão, atuavam também no Tocantins, atuavam também no Pará, no Piauí também. E aí hoje a gente deflagrou essa operação, que culminou numa prisão aqui em Araguaína, mas assim, prendemos já outras pessoas em Imperatriz, tem outras pessoas para ser presas em outros estados também. A operação está em andamento. Atualmente já tem seis mandatos de prisões cumpridos e aí tem outros para sendo cumpridos ainda. A operação desencadeada pela SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais do Maranhão, contou com o apoio da 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos, a DENARC de Araguaína. Exatamente, porque são quadrilhas interestaduais que atuam nesse tipo de crime de roubo a carga e outros tipos de roubo envolvendo crime organizado. Essa troca de informações é muito importante entre as polícias e esse apoio também na hora de efetuar as prisões. Aqui nós contamos com o apoio da Polícia Civil do Tocantins, os colegas nos ajudaram e por isso nós conseguimos lograr êxito nessa prisão. Em uma ação sincronizada, a Polícia Civil do Maranhão cumpriu mandados de prisão em desfavor de outros membros da quadrilha em Imperatriz, no Maranhão, para onde também deve ser levado o empresário araguainense. Ele pode responder por vários crimes, dentre eles receptação e associação para práticas criminosas. Legenda Adriana Zanotto